Meus amigos e amigas aposentados do INSS, pensionistas, beneficiários do BPC e dos auxílios também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui para mais um Boletim Informativo INSS no nosso canal. Sem dúvidas alguma, um dos mais importantes, se não o mais importante, nesse ano de 2024. Nós estamos no início, mas muitas informações já foram noticiadas, muitos vídeos já foram feitos a você, beneficiário, para te atualizar sobre tudo. Só que as informações que eu estou trazendo aqui nesse Boletim Informativo, sem dúvidas alguma, são as mais importantes. Por quê? Porque nós tivemos o pronunciamento referente ao 14º para 2024 de mais de R$ 2.000, pagamento de mais de R$ 2.000 referente a esse 14º salário em 2024. Não preciso nem ficar aqui me estendendo, falar aí do 14º, porque todo mundo sabe que o benefício é um dos mais esperados desde agosto de 2020, quando ele ingressou na Câmara dos Deputados. Então eu vou trazer aqui a realidade do pagamento do 14º salário, porque realmente é o assunto que vocês mais pedem nos comentários. Se a gente não fala do 14º salário, os aposentados ficam brabos aí, falando que a gente esqueceu ou que deixou o projeto de lado. Então eu estou aqui para trazer essas atualizações para você sobre o 14º e mais, trazer as últimas informações referente à data do 13º salário para 2024. Pessoal, muito importante. Nós vamos conferir quem tem direito ao 13º e essa data que foi divulgada, que eu também vou trazer aqui para você que é aposentado. Então seja muito bem-vindo para mais um Boletim Informativo. Fique à vontade aí para compartilhar esse vídeo também, ajudar outras pessoas a receber informações verdadeiras, as últimas notícias. Se você tem amigo aposentado, pensionista ou algum familiar até mesmo, faça o compartilhamento desse vídeo para que essa pessoa também receba as últimas informações. E é claro, se você gostar aqui do meu trabalho, faça sua inscrição de forma 100% gratuita. Por que é tão importante estar inscrito aqui? Porque você não paga nada por isso, você assina aqui no nosso canal de graça. Todos os dias você recebe atualizações sobre o seu pagamento previdenciário. Então você só recebe benefícios. Eu trago as informações que são noticiadas na mídia, trago aqui para você, bem explicado, bem resumido, com clareza, com transparência, para que você não seja passado para trás por nenhum site, por nenhum canal. Então presta muita atenção. Vamos começar aqui com as informações. Quem ainda não participou nos comentários, já deixa aí o seu nome, a cidade de onde você me acompanha, que no final do vídeo eu vou mandar um abraço então para quem participar, beleza? Mas enfim, vamos passar aqui, pessoal, para a primeira informação do nosso boletim informativo de hoje, que será referente à atualização do 14º salário para 2024. Vem aqui para acompanhar junto comigo mais que R$ 2.000, o valor antecipado do 14º salário e a atualização do chefão. Se tem um assunto que tem rendido de sobra nos últimos tempos, se trata do pagamento do 14º salário. O abono é um dos mais aguardados pelos brasileiros que tanto sonham em tê-lo na conta de forma anual. Para quem não sabe, a chegada do benefício foi sonhada em um projeto de lei de 2020 durante a pandemia. Projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos. O pagamento tem o simples e claro objetivo de suprir as perdas financeiras ocasionadas pela crise sanitária que devastou o mundo. Basicamente, o que a notícia está querendo falar aqui é que o projeto foi criado com uma intenção, que era ajudar os aposentados e pensionistas que foram amplamente prejudicados financeiramente, por conta da pandemia. Vale lembrar que, diferentemente do 13º salário de 2020, que apenas foi antecipado para junho, o 14º deve ser um auxílio propriamente dito, ou seja, um auxílio temporário. No projeto do deputado Pompeu de Matos, o abono foi ampliado e a proposta é de um benefício para dois anos, ou seja, digamos que o pagamento seja liberado em 2024, ele vai ter que ser liberado em 2025 também, mas não tem nenhuma obrigação de ser liberado em 2026 e adiante, porque na proposta, no texto, está lá só para ser liberado por dois anos, para ajudar os aposentados por somente dois anos. Outro ponto que deve ser enfatizado é quanto aos valores, para quem recebe um salário mínimo terá direito ao abono no mesmo valor. Por sua vez, aqueles que recebem entre um e dois salários mínimos embolsará um salário mais o valor proporcional à diferença entre o mínimo e o teto do regime geral, que hoje está em R$ 7.786. O INSS, os parlamentares, eles colocaram um limite no pagamento do 14º salário para que todos tenham acesso ao pagamento. É óbvio que não iriam pagar o teto do 14º, porque senão não teria dinheiro para pagar todo mundo. O governo federal já nem tem dinheiro para pagar o 14º assim. Imagina se tivesse que pagar, desembolsar o salário inteiro do aposentado. Ou seja, caso você beneficiário receba R$ 5.000 de aposentadoria, você deverá receber pouco mais de R$ 2.400, como o 14º salário por conta desta limitação que ficou no valor de dois salários mínimos. Vamos lá, pessoal. O governo Lula vai pagar o 14º em 2024? Presta muita atenção que nós tivemos aqui o pronunciamento do governo. Olha só. Enquanto o projeto segue em análise, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que foi nomeado por Lula, fez uma declaração sincera sobre o assunto e deu um parecer. De acordo com o que foi publicado pelo jornal JF, ele disse que o pagamento é um peso altíssimo aos cofres públicos. Abre aspas. O 14º é mais difícil porque é um peso muito alto. Não posso agarrar os céus com as mãos. Tem uma realidade muito difícil. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão o governo não aguenta. Fecha aspas. Declarou, então, o ministro da Previdência Social. O que isso significa, minha gente? Significa que o governo federal não tem dinheiro, não tem dinheiro nos cofres públicos para fazer o pagamento aos aposentados e pensionistas. O 14º vai sair em 2024? Não digo 100% de certeza, mas 90% de certeza de que não será pago. Porque nem o INSS colocou um planejamento financeiro referente ao 14º. Ou seja, não está na folha de pagamento aí de nem um mês esse 14º para 2024. Pessoal, muita atenção por onde você acompanha as informações. Se alguém falou que o 14º vai ser aprovado realmente em 2024 ou que você vai receber em tal data, essa informação é mentira. Presta muita atenção aonde você acompanha o nosso canal. Aliás, aonde você acompanha as informações. Aqui no nosso canal você tem total transparência. Estou trazendo a verdade aqui para você nesse momento de que o pagamento é muito difícil. O próprio ministro declarou isso, tá? Mas não estou falando somente aqui do meu canal. Tem outras fones importantes, inclusive outros canais aqui no YouTube, que trazem informações de qualidade aos aposentados. Então você pode procurar aí o canal que mais te passa transparência, que você mais confia e acompanhar esse canal, tá? Nós temos muitas informações aqui, até mesmo no Google, sobre sites que não são confiáveis, que dizem que o 14º de fato vai ser aprovado, vai ser liberado. Então quero também deixar os créditos aqui ao TV Foco, ao jornal TV Foco, que disponibilizou essa informação aí verdadeira aos aposentados e declarando que realmente a impossibilidade do pagamento do 14º é bastante clara para esse ano de 2024. Pode ter pagamento? Pode ter. O governo também não descartou 100%. O projeto segue na Câmara dos Deputados para análise dos parlamentares, mas provavelmente nós não vamos ter. Enfim, não vamos nos prolongar muito aqui porque o assunto do 13º também é de suma importância, tá? E essa informação que saiu no blog do Jamildo é muito importante. O 13º em 2024, a data já foi divulgada, vai ser antecipado esse pagamento? Presta atenção, o 13º dos aposentados tem interessado muito os beneficiários, porém, olha só, minha gente, a informação aqui, importante, o que eu falei para você agora, você tem que prestar atenção em qual site que você acompanha as informações, em qual canal que você acompanha as informações. Tá aqui. Até o momento, a data do pagamento do 13º ainda não foi divulgada pelo governo federal. Se tem alguém te falando aí que o pagamento vai sair em tal data, presta atenção, os depósitos dos benefícios de 2024 do 13º salário não foram anunciados ainda pelo governo federal, ou seja, nós não temos uma data propriamente dita para ocorrer esse pagamento. O que acontece aqui? O governo federal costumou, desde 2020, antecipar o 13º, como aconteceu tanto em 2020 até o ano de 2023, ano passado, quando o presidente Lula editou um decreto para antecipar os pagamentos. Com a antecipação do benefício, ocorreram pagamentos entre os meses de maio e de junho de 2023. Em 2024, ainda não há previsão de quando o 13º será pago. E também ainda não se sabe se haverá antecipação. Geralmente, o pagamento costuma ocorrer no segundo semestre do ano, mas desde 2020 vem sendo antecipado. Por isso que fica aí o questionamento. E a gente está aguardando o posicionamento do governo federal ou do próprio INSS para saber se vai haver antecipação ou não. Os aposentados precisam dessa informação porque estão aguardando ansiosamente para saber se vão poder fazer, se vão poder conseguir pagar alguma conta ou não. A situação financeira está difícil. Por isso que tantos aposentados querem saber se vai ter ou não a antecipação. O que você acha, pessoal? Você acha que o 13º deve ser antecipado ou não? Deixe o seu comentário aqui e, principalmente, pessoal, se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque assim que o governo federal soltar uma nota e se manifestar sobre o pagamento do 13º salário, eu vou trazer ao vivo aqui para você aposentar dessa informação. Então, esteja inscrito para receber esta notícia. Minha gente, para finalizar aqui o nosso boletim informativo, peço agora a sua participação aqui também para a gente mandar um abraço, é claro, para o pessoal que esteve participando hoje da nossa live. Então, quem comentou aqui vou mandar um abraço agora. Está aqui. Um abraço de hoje vai para a Regina Beatriz, Alzanete Marques, pensionista por morte. Um grande abraço para a Rita Manuel da cidade de Itapira, em São Paulo. Um abraço para o Israel Jerônimo e para o meu amigo Reinaldo, da cidade de Palmares do Sul. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso boletim informativo. Fico muito agradecido, claro, né? E, claro, ficaria mais agradecido ainda se você ajudasse o meu trabalho compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, onde você quiser, beleza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Desejo que você tenha um dia extremamente abençoado por Deus e nos vemos aqui no nosso canal para o nosso próximo boletim informativo. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau!